Nada como o meu aniversário pra vocês aprenderem a falar tudo sobre os aniversários em francês. Pois é, o meu aniversário é amanhã. Mon aniversaire, c'est demain. Et pour ça, vous allez apprendre tout le vocabulaire d'anniversaire en français. Primeira coisa, a palavra aniversário. Anniversaire. Anniversaire, bastante similar. Terminou com E, eu corto na consoante anterior. Ou seja, que eu não vou pronunciar o E ao final da palavra. Agora, como eu falo festejar o aniversário de alguém, ou celebrar o aniversário de alguém? Eu falo fêter un anniversaire. Fêter un anniversaire. Fêter, que é o equivalente da palavra festejar. Fêter. Qu'est-ce qu'on fait pour les anniversaires? On mange un gâteau d'anniversaire. Un gâteau d'anniversaire. On souffle une bougie. Et on se réunit avec des amis. Si vous aimez les fêtes, vous pouvez organiser une fête d'anniversaire. Si vous aimez les fêtes, vous pouvez organiser une fête d'anniversaire. Mais, si vous n'aimez pas les fêtes, vous pouvez faire un dîner avec la famille. Si vous n'aimez pas de fête, vous pouvez faire un jantar avec la famille. Attention, très important. Quand, en portugais, je vais dire, ah, je vais faire 31 ans. Ah, je vais faire 31 ans. Je vais avoir 31 ans. Ou ainda, je fête mes 31 ans. Je fête mes 31 ans. Eu festejo, eu celebro os meus 31. Je fête mes 31 ans. Pra terminar, se você ainda não sabe cantar, feliz aniversário em francês, dá uma olhada no vídeo do ano passado. Assim você vai aprender e vai poder cantar pra mim amanhã. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Joyeux anniversaire à moi. Ah, faltou só explicar isso. Joyeux anniversaire. Lembra que a gente aprendeu, no Natal, que a gente falava Joyeux Noël? É a mesma palavra que a gente vai usar pro aniversário. E aqui eu vou falar Joyeux anniversaire. Eu faço a liaison entre o X de Joyeux e o A de Anniversaire. Ou seja, que eu grudo a pronúncia das duas palavras. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et voilà. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Évec Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!